Quarta-feira, já tô aqui munida de equipamentos, já peguei as coisas aqui pra passar uma pizinha no chão, só pra eu passar só um tiro de santo pano, porque já é feriado, né? Eu dei uma limpadinha aqui na minha cozinha, as crianças estão aí, macho com o André, no balanço, no escarregador, o André tá metendo as coisas dele lá embaixo e aí ele fica de olho. E aí, eu aproveitei pra dar uma limpadinha aqui na cozinha, eu ia adiantar, porque gente, hoje é feriado, mas se eu deixar pra amanhã, vai sobrar mais, então eu prefiro, a gente nem fazer nada demais, mas não tem por onde ir. E aí eu vou passar uma pizinha, eu tirei um frango pra fazer, eu ia fazer assado, mas quando a gente mudou de freezer, frango assado e frango frito não é uma coisa que a gente faz muito, eu já tinha, então quando a gente mudou de freezer, saiu umas etiquetinhas das carnes, né? E aí esse foi uma que saiu e eu achei que era frango pra assar e era frango pra fazer na airfryer. E aí eu vou fazer na airfryer, né? Eu ia fazer frango assado, é que eu não gosto muito, por isso que eu prefiro o assado. Tem muita diferença, mas não sei explicar. Aí quando eu prefiro fazer frango frito, quando é só pra o André e pras crianças, né? Mas enfim, vou fazer na airfryer, vou dar uma limpadinha aqui e aí a tarde a gente vai no mercado. Logo depois do almoço, é fazer compra de mix. E aí eu vou ver se eu gravo pra vocês, não sei se eu vou gravar vlog, porque assim, tem algumas coisas que estão faltando, mas tem algumas coisas que o André foi indo no mercado, né? Durante esses dias que a gente ficou em casa, e o André quando vai no mercado, ele exagera. Então, como ele foi indo e... Ele compra, tem coisa que tem demais, então não é compra de mês. Então eu não sei se eu vou gravar vlog de compra de mês ou se eu coloco nesse aqui pra vocês. Vamos ver. Mas enfim, deixa eu aproveitar que eles estão lá quietinhos, e aí eu vou passar um maupizinho. Aproveitar que eles não estão... Que aí eu posso fazer na paz. Estou fazendo o frango aqui, em companhia. Aí eu comecei a colocar primeiro o frango... Eu não gosto de frango com osso, então eu sempre faço o peito pra mim. E aí, eu comecei a fritar aqui. Eu sempre vou colocar o papelão minha aqui e lá embaixo, tá vendo? Porque isso aí é um saco pra limpar. Um saco, um saco só. Essas gradinhas que tem, grudam muito, muito, mesmo deixando de novo. Eu sei que não é o certo, mas a gente já faz, né? Demora um pouquinho mais, mas pelo menos eu demoro menos pra lavar. Demora uns 20 minutos pra fritar um frango assim. Eu já coloquei 10 e virei. Então agora eu vou colocar mais 10 e depois eu pago aquele lá que é pras crianças. Blanderar é com osso, que eu não gosto. Eu já coloquei 10 e virei. Hoje é quinta. Gente, tá muito frio. Muito frio, muito frio. Tanto é que os fiozinhos, como fica nesse frio, né? Eu lavo o cabelo hoje. Mas bem que o cabelo tá sempre, né? Preciso fazer aquele negócio de novo da Kiko lá. Tipo progressiva, mas não é progressiva. É porque baixa bem. Mas não dura um mês, é um saco que eu tô fazendo toda hora, né? E eu já fiz bastante coisa hoje, mas agora eu deitei. Eu vou pegando os brinquedos por aqui e dando pra ele aqui. A Mel já se aproveitou também da situação, porque tá muito frio. Só a Belinha que tá brincando lá na sala de ontário. Agora ela saiu, foi no banheiro. No chão. Ela tá mais ou menos no chão, porque é o que ela faz. Ela coloca os brinquedos dela na mesa, porque... Porque é pra Arthur e pra Mel não pegar, né? Porque a Mel, eu não sei o que acontece. A Mel não pega os do Arthur, ele pega os da Belinha. E aí ela brinca na mesa. Mas... Eu... Mas tá frio, gente. Tá muito frio hoje. Por isso que eu gosto de fazer as coisas de manhã. Porque eu tenho preguiça. Nesse tempo... Ó, não tá frio, tá chovendo. Enquanto tá esse tempo, eu tenho uma preguiça. Uma preguiça. Aí eu já levanto, já no jeito, entendeu? Já desço, já arrumo tudo lá em cima. Já levanto, já fazendo as coisas. Porque é... Até no calor, gente. Eu gosto de fazer as coisas assim. Levantar e já começar a fazer, sabe? Eu não gosto de curtir uma preguicinha, assim, antes. Não sei se quando as crianças crescerem, talvez, né? Porque aí eu tenho todo o tempo do mundo. Mas enquanto eu ainda não tenho, eu prefiro fazer tudo de uma vez. E aí agora ele tava assistindo, ó. Ele já até... Vou até tirar o desenho dele da televisão. Eu tava esperando a água ferver, que eu coloquei as coisas da coifa. Pra... Pra lavar a coifa. E aí eu sempre coloco... Lavar as gradinhas, né? Eu sempre coloco... Detergente e o que tiver de desengordurante, né? Eu coloquei sífilme, se tem músculo, detergente. Quer outro? Cadê o verde? Não quero levantar daqui não, minha filha. O que você quer? Não, mamãe depois aqui, ó. Acho que ela tá no meu dedo, ó. Aqui. Peticinha, você quer a pitinha? É. Quando ele pega o cheiro, a cheiro é dele. Onde foi a pitinha? Aqui, ó. Ele quer a pitinha. Ele pega o cheiro assim, ele dá uma pitadinha assim. E aí eu tive que tirar a cobertinha da minha. Daqui a pouco ela se enrosca aqui também. Dizem que a gente fica muito mais elegante no frio, né, gente? Eu não fico, não. Ó. Ó lá. Já veio pra cá. Já tá se achegando. Ela gosta de uma cobertinha. Paga a língua. Pra quem não queria sofá... Criança... Eu não queria cachorro em cima do sofá. Ainda fica em cima da coberta, ainda. Mas essa coberta aqui eu tô sempre lavando. Toda que ela fica aqui na sala, né? Mas enfim, eu não fico, não. E o Arthur falou que aqui tem um X. Eu esqueci como é que ele fala. Ele... Ó. Meu, ele não quer você aí. Ela fica brava ainda. Aqui tem um X. É um X. Gente, no frio... Não sei. Eu não gosto muito de frio pra nada. Nem pra roupa. A gente não fica... Eu não acho que a gente fica mais elegante. Eu prefiro uma bermudinha jeans e uma blusinha do que ficar de roupa de frio. Não gosto não. Mas enfim. A briga dos dois pelo colo da mãe. Ai, ai. Mas enfim, gente. Quando ele dormir... Eu já tirei o pó de tudo hoje. Aspirei o sofá. Fiz tudo. Aspirei o tremio daqui de baixo. Não aspirei o tremio lá de cima. Porque é uma... Deixa eu tirar. Calma aí. Vem, meu. Sai daí que o Tânio quer você. O... Eu até achei que eu tava livre do... Do... Do aspirador. Eu consegui passar o aspirador no sofá. Ele nem quis pegar no aspirador. Mas... Quando eu fui aspirar o trilho, ele quis. Ai, eu... Quando ele dormiu, eu passo no aspiradorzinho lá no trilho. Lá da... Lá de cima. E... Ai, eu vou esfregar o negocinho da coifa. E tirar uma roupa do baral. Que eu não tirei. Porque eu achei que ela tá meio... Molhada ainda. Vamos ver se ela seca até lá. Viemos aqui embaixo. E toda vez que eu gravo aqui, Alguém pergunta onde que é. E eu nunca lembro de falar. É aqui na garagem. Quem tem um tour aqui em casa. Antes da gente mudar. E aí... Acho que foi antes de fazer a reforma que eu fiz o tour. Aqui embaixo a gente ainda vai reformar. Tá vendo? O André tava descascando. Aqui ele mesmo tava fazendo. Pro dia. E... E eu não mostro muito porque tem um carro. Tem as coisas aqui dele e tudo. Então... Mas toda vez que a gente vem brincar, A gente vem aqui embaixo. O André instalou os balanços das crianças. A Belinha tá lá do outro lado. O arco tá aqui. Porque aqui é meio ruim de furar essa laje aqui. Entendeu? Então... Ele tá usando os furos que tem ainda. E aí eu... Tem o escorregador. Aí tem a bicicleta. Aí tem a motinha dele. Que tá aqui. E... E aí a gente fica aqui brincando. Eu sempre esqueço de falar. E sempre que alguém pergunta... Quem quiser saber como é que é. Dá uma olhadinha lá no... No tour. Outra pessoa até perguntou se... Se era na casa de alguém. Não, a gente não tá indo pra casa de ninguém. Nem de sogra. Nem de mãe. Às vezes minha mãe vem e minha irmã. Mas a gente tá irritando ao máximo. Né? E aí a gente fica aqui brincando. Tô morrendo de fio. Mas no fim eu vim. Eu tava com preguiça. Eu falei... Ah, vou ficar aqui. Mas aí... No fim as crianças precisam, né? Tava lá deitada embaixo da descoberta. Mas no fim... Depois quando ele dormiu eu fico um pouquinho. Né? Deixa eles brincarem um pouquinho. Porque aí eles acabam não ficando embaixo da descoberta. Mas ele tava brincando no chão. E o Arthur tava... Já querendo brincar. E... Quer descer? Não? E aí eu falei... Ah, então vamos descer. E eu que passo... A mãe que lute. Passa esse frio. Não tem jeito, né? Tô assistindo um vídeo de um outro canal. Que a Cleonice entrou em contato comigo. E aí tô assistindo. Vou indicar aqui pra vocês também. Ela tá voltando agora. Né? Até falei que eu não ia indicar. Mas eu vou indicar. Quem quiser se inscreve. Eu espero um pouquinho. Pra ver se se identifica. Ela tá voltando agora com o canal. Então ela fez um vlog num sítio super gostoso. Tão gostoso assim, né? Quando tem... A gente já tá brigando os dois lá. A Belinha tá assistindo a aula. E o Arthur tá enchendo o saco dela. Na verdade não começou a aula. Senão eu já tinha ido lá. Ele fica desenhando. É que quando tá dia de chuva, assim. A Belinha tem medo de ficar sozinha lá em cima. Quem tem filha nessa idade. Me diga se é assim também. Na época dos medos. E aí... Ela não quer ficar lá em cima no quarto dela assistindo. E ele quer ficar em cima fazendo tudo que ela faz, né? Mas enfim, gente. Entre no canal dela. Conheça o canal dela. Que parece ser meio legal. Já me inscrevi. Ela... Tem três filhos também. E... O marido dela aparece. Diferente do André. Que sempre me pergunta. O André não gosta. E... E aí ela mostrou o dia no sítio deles. Fazendo comida. Limpando, arrumando, organizando. E tem um cachorrinho muito fofo. Então vamos lá conhecer. Vou deixar o link aqui embaixo também, tá bom? Congelei mais abacaque. Eu fiquei de falar pra vocês se ficava preto. Não fica não, gente. Eu lembrei o que que eu fiz. Ó. Não fica preto, preto. Mas eu lembrei que ficava mais. O que que eu lembrei que eu fazia? Eu tiro... Eu gosto de fazer vitamina de abacate no mixer, né? E... Eu deixava descongelar com a medida quebrada no mixer, né? Então não rola. Então eu acho que eu vou ter que fazer... É... No liquidificador. Pra dar conta de... Fazer com ele congelado, né? Porque aí eu acho que não... Não... Fica preto, né? Porque se eu deixar ele fora, lógico que ele vai ficar preto. Tanto é que... É... Eu vi uma dica de deixar o abacate... Quando você abre ele na metade... Você usa a metade que não tá com o... Porque aqui em casa a gente usa uma metade pra fazer vitamina, né? Então a metade que fica com a... O... Negócio que tem dentro, né? Aquele negócio... O miolinho dele... Eu esqueci o nome. Você deixa a outra metade com ele. E daí você coloca no plástico filme. Aí ele mantém mais tempo. Né? Porque... Ele fica preto mesmo. Mas aí eu sempre coloco na geladeira. E no dia seguinte geralmente eu já uso. Aproveitar que lá no início eu tô tendo bastante dúvida do sabão de coco que eu uso. Pra... Fazer a misturinha, né? Que eu limpo os... O... A cozinha aqui. É... Aqui na cozinha é o único móvel que eu tô limpando com sabão de coco. Porque o marceneiro que veio fazer... Não que veio fazer a cozinha. É o que veio fazer os móveis lá da cozinha. Da sala. Falou que era pra limpar com álcool. Aí... Eu fiquei na dúvida entre o sabão de coco e o sabão de coco. E lá... É... Eu tô limpando só com pano úmido. E não tá ficando encardido nem nada. E... A... Aqui na cozinha eu limpo o sabão de coco porque aí não tem jeito, né? E eu sempre a minha vida inteira lá da outra casa eu limpei os móveis com sabão de coco. E nunca deu ruim, né? Então eu usei esse aqui, ó. De lavar roupa. Só que assim... É... Eu tô usando ele porque a gente mudou. E... O moço... Eu não tava conseguindo... Descer pra falar com o moço, né? E aí... É... Agora eu já comprei com ele. Então, nossa... Mas rende muito, gente. Aí eu coloco um pouquinho dele no borrifador. E completo com água. Não pode por muito porque ele é grosso. Ele é de roupas delicadas, tá vendo? É uma roupa de bebê. E aí... É... Se você coloca muito não sai no borrifador. Mas deixa eu terminar de falar aqui. Que a dona velhinha... Tá assistindo a aula dela aqui. E... Tava no comercial e agora ela vai voltar a assistir. E aí... Eu vou congelar aqui. Temos abacate pro bom. Tem vitamina de abacate, né? Porque eu gosto do sorvete, né? Que eu já falei pra vocês. Inclusive vai sair um shorts aí. Esses dias com a receita do sorvete. Porque eu sempre recebo perguntas. Mas o freezer tá cheio. E aí não tem lugar de pôr o sorvete. Então eu vou congelar o abacate. Depois a gente toma uma vitamina. Se você gostou desse vídeo. Dá um joinha e se inscreva no canal.